Obrigado Deus, pela minha família, pelos meus amigos, oh Deus Quando choro, tem alguém que me entende Me acalenta, compreende, meu ferido coração E seu grito, meu grito é abafado Reprimido e dominado Cheguei numa conclusão É só ele quem me ama É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração É só ele quem me ama É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Obrigado meu Deus Eu te amo, Jesus Maravilhoso Obrigado por essa turma linda aqui A banda Todo mundo Lê meus pensamentos Me conhece por dentro E sabe aonde vou Sabe aonde vou Essa estrada Ele sabe meu final E se eu errar E se eu errar Ele é amigo Ele é leal Me perdoa Com o seu eterno amor Sou ele quem me ama Sou ele quem me chama E me estende as suas mãos E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração É só ele quem me ama Sou ele quem me chama Sou ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Sou ele quem me pede calma Acalenta minha alma Consola meu coração Consela meu coração Obrigado meu Deus Todo dia abro a janela E olho a estrada Pra ver se eu te vejo Mas não vejo nada Mas os meus olhos Continuam lá Lembro-me daquele dia Que você partiu Nem olhou pra mim Nem se despediu Mas você levou o meu DNA Quando você voltar Vai ser bem recebido Vou fazer uma festa Com os seus amigos A porta tá aberta Você pode entrar Já estão te esperando Já estão te esperando Os seus irmãos Estão batendo forte O meu coração Você tem o meu DNA Que bom Você voltou Você tava carente Vai ficar pra sempre Do lado da gente Tem tanta coisa Pra gente falar Papai Já te recebeu De braços abertos Melhor coisa do mundo É ter você por perto Você tem o meu DNA Puxa o fora Esse menino Vai Gime Saudade da minha terra Que bom Você voltou Você tava carente Vai ficar pra sempre Do lado da gente Tem tanta coisa Pra gente falar Hoje tem Papai Já te recebeu De braços abertos Melhor coisa do mundo É ter você por perto Você tem o meu DNA Mas que bom A gente agora Vai matar a saudade Eu vou sair Gritando e dizendo Na cidade Não é preciso Mais te procurar Ou é bom Você voltou Você tava carente Vai sair Vai ficar pra sempre Tanta coisa Pra gente falar Você tem Você tem o meu DNA Você é É do meu sangue Não tem como parar Você tem Você tem Que bom A gente agora Vai matar a saudade Eu vou sair Gritando e dizer Na cidade Você tem o meu DNA Você tem Você tem o meu DNA Você tem Você tem o meu DNA Pô papai, pra cantar comigo essa Eu quero trazer ela Cantora, compositora, minha amiga Jornil da Baudieri, chega pra mim Que alegria, Paulo Andrés É bom Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de fada Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Diz! Às vezes eu errei, papai Mas tentando acertar Mas eu não sou o primeiro Que contigo vem falar Quero sentir o teu cheiro, Deus O toque de suas mãos Minha abraça, pai amado Eu preciso de perdão Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha O meu apagador de falha Obrigado, meu papai Pois o Senhor me atendeu Já perdoou Já perdoou os meus pecados O meu apagador de falha O meu apagador de falha Mas se eu errar de nós, pai Vai tentando acertar É que não vai e vem da vida Todo mundo erra Tem um Senhor pra perdoar Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Papai amado, amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Deixa eu dizer pra você Eu era cortador de canha Só que agora não sou mais Tenho roupa de bacana Viajo o Brasil inteiro Com gestos do coração Casei com uma mulher bonita E se você acredita eu só ando é de avião Agora é minha casa Deixa eu fazer minha rima agora Um, dois, três Oh meu Deus, deixa eu respirar aqui Cantar com rima Pera aí Vou conseguir gente, calma aí Cantar com rima é difícil com certeza Porém a beleza do improviso eu vou dizer Cheguei aqui com alegria e muita fé Cantar papai amado Junto com o Paulo André Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falhas Eu disse pai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Apagador apagador das minhas falhas Perdoador dos meus pecados Agora pense do ame atalheira Perdoador dos meus pecados Perdoador dos meus pecados Eu sou pai Perdoador dos meus pecados Isso foi! As vagas são de hoje Quem é você pra falar mal de mim? E quem sou eu pra falar mal de você? Não cabe a você julgar a mim Também não me cabe julgar a você Somos humanos Somos humanos, somos imperfeitos E o juízo ainda há de vir Seu nome é Jesus de Nazaré Autoconsumador da nossa fé Autoconsumador da nossa fé Pogos e nações ele vai julgar Enquanto ele não vem só no cesta do ar Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Agora pense numa pancada Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos E ao invés de apontar os defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeito Quem mora no céu Me ama, me ama Cheio de defeito Me ama, me ama, me ama Vai ter de me amar, papai Vai ou não vai? Obrigado, meu Deus! Pra falar de amor É só ele e mais ninguém Ele morreu apaixonado Pra salvar alguém Eu disse pra falar de amor É só ele e mais ninguém Ele morreu apaixonado No madeiro pendurado Pra salvar alguém Foi preço de sangue Que este amor se rendeu Ele morreu apaixonado No madeiro pendurado Pra salvar você e eu Eu disse foi preço de sangue Este amor se rendeu Ele morreu apaixonado No madeiro pendurado Pra salvar você e eu Quem é o amor Que morreu por mim Seu amor é sem limite Igual ele não existe Ninguém me ama assim Eu disse Foi preço de sangue Que este amor se rendeu Ele morreu apaixonado No madeiro pendurado Pra salvar você e eu Obrigado, Deus Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida Mudou a minha vida E me fez acreditar Ele só vive do meu lado Eu estou apaixonado E quero me declarar Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Quem é o amor O amor Que morreu por mim Seu amor é sem limite Igual ele não existe Quem me ama assim Quem é o amor O amor Que morreu por mim Seu amor é sem limite Igual ele não existe Quem me ama assim É que ninguém me ama assim Ninguém me ama Só ele ama Ninguém me ama assim Porque me ama Só ele ama Ninguém me ama assim Porque me ama Só ele ama Ninguém me ama assim Ninguém me ama assim Quem me ama assim Quem me ama assim Ei Ei Não fique assim Toda luta Toda prova É difícil Mas tem Têm Têm Dizem que você perdeu Que os teus sonhos Teus projetos São inúteis Que não saem do papel É Até disse que é impossível Só pra te ver o teu fracasso Eles te caluniam Mas eles nem imaginam E tal como o José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar E tal como o José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Deus vai fazer Uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que Deus tem para você Deus vai fazer Um homem humilhado e rejeitado Um forte, vencedor e exaltado Vai dar pra ouvir de pé Quem trouxeu pra ter um fracasso Vai dar tudo certo Ei, não fique assim Toda luta, toda prova É difícil Mas tem fim É Dizem que você perdeu Que os teus sonhos Seus projetos São inúteis Que não saem do papel É Até disse que é impossível Só pra te ver o teu fracasso Eles te caluniam Mas eles nem imaginam Que tal como o José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Que tal como o José Deus vai colocar de pé E também vai exaltar Deus vai fazer Uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que ele tem para você Deus vai fazer Um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai dar pra ouvir de pé Quem trouxeu pra ter um fracasso Deus vai fazer Um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai dar pra ouvir de pé Quem trouxeu pra ter um fracasso Quem trouxeu pra ter um fracasso Obrigado Deus Eu sei que eu sou abençoado Vem metalora Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado da presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor É pela graça que eu recebo Vejam, vou levando a minha fé Na presença do Senhor Seu minha corpo Vou dizendo glória Agradecendo a vitória Que o Pai eterno mandou Não adianta alguém dizer pra mim Que é o meu fim Que tudo acabou Eu já sei que eu sou abençoado Jesus Cristo do meu lado Eu sou mais que vencedor Eu sou, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu sou abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Agradecido ao meu amigo Papai querido que me ajudou Quem faz amigo faz história E conta vitória na presença do Senhor É caminhando que a gente vai Agradecendo ao Pai A bênção chegou Muita vez eu tô arrepiado De assustar do meu lado E hoje eu cá tem seu louvor Eu tô, tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô mais que abençoado Vem comigo Eu tô, 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 eu tô Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá É, é, eu tô falando é de Jesus Traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo, o milagroso Filho da irmã Maria Eu tô falando é de Jesus Pai amado, traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo, o milagroso Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me fez acreditar, ele me fez acreditar Ele me fez acreditar, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo, o milagroso Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Me tirou, me tirou, me tirou de lá Obrigado Senhor Jesus Se perguntarem o que aconteceu Você vai responder assim Esta alegria é coisa de Deus Felicidade que não tem mais fim Se perguntarem o que aconteceu Você vai responder assim Esta alegria é coisa de Deus Felicidade que não tem mais fim Me disseram que você tinha morrido Tinha desaparecido no mundo sem fim Mas a notícia é boa Você está aqui Mas a notícia é boa Você pode sorrir Quem falava mal de mim Agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória Quem falava mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória E eu conto vitória Obrigado Jesus Tudo que você quiser Você pode sonhar Acredite nos seus sonhos Deus vai realizar Você pode tudo Você pode tudo É só acreditar Você pode tudo É só acreditar Quem falava mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória Eu te agradeço Eu te agradeço Jesus de Nazaré Toda honra e toda glória Eu te amo Jesus Deus mudou meu cativeiro Deus mudou meu cativeiro Deus mudou meu cativeiro Eu te amo Eu mordor Meu cativeiro Eu te amo meu cativeiro Se me adorna Eu te amo meu cativeiro Deus mudou meu cativeiro É só ele quem me ama, é só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma, acalenta minha alma Consola meu coração É só ele quem me ama, é só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma, acalenta minha alma Consola meu coração Obrigado meu Deus Eu te amo Jesus Maravilhoso, obrigado por essa turma linda aqui A banda, todo mundo Lê meus pensamentos Me conhece por dentro E sabe aonde vou Sabe aonde vou Nessa estrada, ele sabe meu final E se eu errar, ele é amigo, ele é leal Me perdoa com o seu eterno amor Só ele quem me ama, só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma, acalenta minha alma Consola meu coração Consola meu coração Consola meu coração É só ele quem me ama, só ele quem me chama É só ele quem me chama E me estende as suas mãos Ele é quem me pede calma, acalenta minha alma Consola meu coração Consola meu coração Consola meu coração Consola meu coração Obrigado meu Deus Amém Todo dia abro a janela e olho a estrada Pra ver se eu te vejo, mas não vejo nada Mas os meus olhos continuam lá Lembro-me daquele dia que você partiu Nem olhou pra mim e nem se despediu Mas você levou o meu DNA Quando você voltar vai ser bem recebido Vou fazer uma festa com os seus amigos A porta tá aberta, você pode entrar Já estão te esperando Os seus irmãos Está batendo forte o meu coração Você tem o meu DNA Que bom Você voltou, você tava carente Vai ficar pra sempre do lado da gente Tem tanta coisa pra gente falar Papai Já te recebeu de braços abertos Melhor coisa do mundo é ter você por perto Você tem o meu DNA Você tem o meu DNA Papai Já te recebeu de braços abertos Melhor coisa do mundo é ter você por perto Você tem o meu DNA Mas que bom A gente agora vai matar a saudade Eu vou sair gritando e dizer na cidade Não é preciso mais te procurar É bom Você voltou, você tava carente Vai sair Vai ficar pra sempre Tanta coisa pra gente falar Você tem Você tem o meu DNA Você é É do meu sangue Não tem como parar Você tem, você tem Que bom A gente agora vai matar a saudade Eu vou sair gritando e dizer na cidade Você tem o meu DNA Você tem, você tem Você tem o meu DNA Você tem Você tem o meu DNA Eu quero trazer ela Cantora, compositora, minha amiga Você tem o meu DNA 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 Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados E meu apagador de falhas Eu disse Papai amado Amante da minha alma Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Perdoou os meus pecados É O velho homem já morreu Mas se eu errar Mas se eu errar de novo Mas se eu errar de novo Vai tentando acertar É que não vai e vem da vida Todo mundo erra Eu tenho senhor pra perdoar Papai amado Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Deixa eu dizer pra você Eu era cortador de canha Meu Deus Só que agora não sou mais Tenho roupa de bacana Viajo o Brasil inteiro Com Jesus no coração Casei com uma mulher bonita E se você acredita Eu sou um dedo de arreão Agora é minha rima Deixa eu fazer minha rima agora Vai, vai, dois, três Oh meu Deus, deixa eu respirar aqui Cantar com rima Pera aí Vou conseguir gente, calma aí Cantar com rima é difícil com certeza Porém a beleza do improviso eu vou dizer Cheguei aqui com alegria e muita fé Canta papai amado Junto com o Paulo André Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falha Eu disse pai amado Amante da minha alma Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Apagador das minhas falhas Amante da minha alma Amante da minha alma Agora pense do amante da minha taleira Amante da minha alma Amante da minha alma Quem é você pra falar mal de mim? E quem sou eu pra falar mal de você? Não cabe a você julgar a mim Também não me cabe julgar a você Somos humanos, somos imperfeitos E o juízo ainda há de vir Seu nome é Jesus de Nazaré Autoconsumador da nossa fé Povos e nações ele vai julgar Enquanto ele não vem só no cesta do ar Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Somos humanos, somos imperfeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos, vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu, me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos! Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu, me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos! Me ama, me ama, me ama Agora pense numa pancada Somos humanos, somos imperfeitos, só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos, vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos, só o sangue de Jesus pra nos purificar E ao invés de apontar os defeitos, vamos estender as mãos e abençoar Quem mora no céu, me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos! Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama, me ama, cheio de defeitos! Me ama, me ama, me ama Quem mora no céu, me ama, me ama Me ama, me ama, cheio de defeitos! Me ama, me ama, me ama Vai, me ama, me ama Se perguntarem o que aconteceu Você vai responder assim Esta alegria é coisa de Deus Felicidade que não tem mais fim Se perguntarem o que aconteceu Você vai responder assim Esta alegria é coisa de Deus Felicidade que não tem mais fim Me disseram que você tinha morrido Tinha desaparecido no mundo sem fim Mas a notícia é boa Você está aqui Mas a notícia é boa Você pode sorrir Quem falava mal de mim Agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória Quem falava mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória Obrigado Jesus Tudo que você quiser Você pode sonhar Acredite nos seus sonhos Deus vai realizar Você pode tudo Você pode tudo É só acreditar Você pode tudo É só acreditar Quem falava mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vitória Quem pensava que era o fim É o começo dessa história Deus mudou meu cativeiro E eu conto glória Eu te agradeço Jesus de Nazaré Toda honra e toda glória pra ele Eu te amo Jesus Obrigado meu amor Obrigado meu bem Pra falar de amor, é só ele, mas ninguém Ele morreu apaixonado, pra salvar alguém Eu disse pra falar de amor, é só ele, mas ninguém Ele morreu apaixonado, no madeiro pendurado, pra salvar alguém Foi preço de sangue, que este amor se rendeu Ele morreu apaixonado, no madeiro pendurado, pra salvar você e eu Eu disse, foi preço de sangue, que este amor se rendeu Ele morreu apaixonado, no madeiro pendurado, pra salvar você e eu Quem é o amor, o amor, que morreu por mim Seu amor é sem limite, igual ele não existe, ninguém me ama assim Eu disse, foi preço de sangue, que este amor se rendeu Ele morreu apaixonado, no madeiro pendurado, pra salvar você e eu Obrigado Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Mudou a minha vida E me fez acreditar, ele só vive do meu lado Eu estou apaixonado, e quero me declarar Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é o amor O amor, que morreu por mim Seu amor é sem limite, igual ele não existe, ninguém me ama assim Quem é o amor, o amor, que morreu por mim Seu amor é sem limite, igual ele não existe, ninguém me ama assim É que ninguém me ama assim, ninguém me ama, só ele ama Ninguém me ama assim, porque me ama, só ele ama Ninguém me ama assim, porque me ama, só ele ama Ninguém me ama assim Ninguém me ama assim Ninguém me ama assim Ei, não fique assim Toda luta, toda prova é difícil, mas tem ruim Têm, dizem que você perdeu Que os teus sonhos, teus projetos são inúteis Que não saem do papel É, até dizem que é impossível Só pra te ver o teu fracasso, eles te caluniam Mas eles nem imaginam E tal como José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar E tal como José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Deus vai fazer uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que Deus tem para você Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um forte, vencedor e exaltado Vai dar pra ouvir de pé quem trouxe o brateu Vai dar pra ouvir de pé quem trouxe o brateu Vai dar tudo certo Ei, não fique assim Toda luta, toda prova é difícil, mas tem fim É, dizem que você perdeu Que os teus sonhos, teus projetos são inúteis Que não saem do papel É, até dizem que é impossível Só pra te ver o teu fracasso Só pra te ver o teu fracasso Eles te caluniam Mas eles nem imaginam Que tal como José Deus vai colocar de pé Também vai exaltar Que tal como José Deus vai colocar de pé E também vai exaltar Deus vai fazer uma grande surpresa em sua vida Quem sabe até você não imagina Os planos que ele tem para você Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai dar pra ouvir de pé quem trouxe o brateu O fracasso Deus vai fazer um homem humilhado e rejeitado Um grande, vencedor, forte e exaltado Vai te abrondir de pé quem trouxe o brateu O fracasso Quem trouxe o brateu o fracasso Obrigado Deus Eu sei que eu sou abençoado Vem metalora Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado da presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, 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 eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor É pela graça que eu recebo bênção Vou levando a minha fé na presença do Senhor Seu minha corpo, vou dizendo glória Agradecendo a vitória que o Pai eterno mandou Não adianta alguém dizer pra mim Que é o meu fim, que tudo acabou Eu já sei que eu sou abençoado Jesus Cristo do meu lado, eu sou mais que vencedor Eu sou, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu sou abençoado Abençoado na presença do Senhor Eu tô, eu tô, eu tô abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Eu tô, tô abençoado, eu tô, eu tô, eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Agradecido ao meu amigo, papai querido que me ajudou Quem faz amigo faz história e conta a vitória na presença do Senhor É caminhando que a gente vai agradecendo ao Pai, a bênção chegou É muita bênção, tô arrepiado, Jesus tá do meu lado e hoje eu cá tem seu louvor Eu tô, tô abençoado, eu tô, 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 eu tô abençoado, abençoado na presença do Senhor Eu tô, 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 eu Vem comigo! Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá É, é, eu tô falando é de Jesus Traz amor e alegria É, 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 eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso, filho da irmã Maria É, 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 eu tô falando é de Jesus Pai amado, traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso, filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, que eu pensava estar perdida Ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá É, é, eu tô falando é de Jesus Pai amado, traz amor e alegria É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso, filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida É, é, eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso, o mais santo milagroso, filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do bolso, preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Me tirou, me tirou, me tirou de lá Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Eu escolho voltar A um lugar onde tudo começou A um lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Correrei em direção Ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes De eu pensar Vocês estavam me esperando Com seus braços Sempre abertos Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi sua voz A me chamar A me chamar Tanto tempo achei Que nada mudaria Deus que o que eu via Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Deus que é Deus que é Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua Palavra, pois Ela revela a Sua vontade O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, como que estás? A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, como que estás? O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, como que estás? A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, como que estás? Tu és meu Deus, como que estás? Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua Palavra Pois Ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua Palavra Pois Ela revela a Sua vontade Com a Sua Palavra Eu vou crer na Sua Palavra Amém. 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 Tu és a nossa canção. Tu és a nossa alegria. A'mão são dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa roxa Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores Te adoramos O Senhor é a nossa roxa Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso pastor Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então foi lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta E de nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Já estive perdido E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça Com sua graça me achou Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Ele é o pão da vida Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta Jesus quem me sustenta Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Cristo quem me restarei Cristo me amou antes de eu nascer Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada eu terei falta e só não restarei Como são retos os teus caminhos Quão insondáveis seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em seu nome confiarei E cada plano te entregarei Venha o teu reino Aqui com você Pra permanecer Venha o teu reino A sua vontade eu vou obedecer Como são retos os teus caminhos Consonáveis seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Venha o teu reino Venha o teu reino Aqui com você Venha o teu reino 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 Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu não me contentarei Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Eu não me contentarei Con aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu não me contentarei Eu não me contentarei Eu não te insano Eu não me contentarei Vou permanecer Venha o Teu reino A Sua vontade vou obedecer Venha o Teu reino 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 Venha o Teu reino